Um sentimento sem moderação Falei comunidade, TV Ressinga, aqui no Ponto Seco no dia da apuração do Carnaval 2012 Com o nosso prefeito sempre dando uma palavrinha para a TV Ressinga Fortunati, mais um Carnaval chegando ao fim Um balanço de todas essas noites e um belíssimo Carnaval aqui no Ponto Seco Eu estou muito feliz porque indiscutivelmente tivemos um Carnaval que foi exemplar As escolas entraram com toda a força, a força das suas comunidades Com muita organização, muito trabalho feito durante todo o ano Que acabou se refletindo aqui no Porto Seco Além do mais a prefeitura investiu, investiu fortemente Além dos 2 milhões e meio em caixas para as escolas A gente investiu fortemente na infraestrutura, na iluminação Gastamos mais de 2 milhões Fizemos convênio com a Brigada Militar, Corpo de Bombeiros Mudamos o sistema de bilhetagem, colocando bilhetes eletrônicos com chips Aumentamos e reforçamos a segurança das arquibancadas Dobramos basicamente a capacidade de segurança Então tudo isso acabou conformando um Carnaval com maior qualidade Fazendo com que, junto com o esforço das escolas Mais a parceria da prefeitura Nós pudéssemos ter esse belo Carnaval que todo mundo assistiu E também o chip nos bilhetes E o excelente trabalho que a gente viu da Secretaria da Saúde Distribuindo camisinhas É verdade, nós tivemos uma preocupação muito grande De aproveitarmos o Carnaval E colocarmos literalmente o bloco da saúde em todo o Porto Seco Conversando com as pessoas, distribuindo camisinhas Mostrando claramente que é importante a prevenção Mostrando a eles que, e além de todo o atendimento Nós tivemos aqui um ambulatório com todas as condições Qualquer pessoa que passasse mal Se sentisse em qualquer indisposição Era atendido imediatamente com as melhores condições Então esta é uma forma de darmos A quem veio curtir o Carnaval as melhores condições É verdade, a prefeitura fez seu trabalho E diga-se passagem, muito bem feito Agradecemos ao nosso prefeito Continuamos aqui mostrando tudo o que está acontecendo Hoje no Porto Seco